Ao vacinarmos as nossas crianças contra a polio, ajudámos a pintar um futuro mais brilhante na vida delas. Por isso, papais, mamães ou guidadores, vamos todos levar as nossas crianças menores de 15 anos para vacinar contra a polio. Juntos podemos acabar com a polio. Vamos ajudá-las a crescer saudáveis e livres da paralisia infantil.